Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Hoje estamos iniciando mais um dia da nossa aula e vocês vão pegar o módulo de vocês e abrir ele na página 23 para que a gente possa dar início com a nossa aula. Hoje nós vamos falar sobre o gráfico de colunas e os gráficos de barras, tá? O gráfico de colunas é na vertical, se vocês perceberem, vocês estão vendo os dois gráficos, onde tem o preço da fantasia e o preço da peruca. Esses dois gráficos são gráficos de colunas, eles são na vertical, desse jeito, em pé. E o gráfico de barras é esse aqui, o que a Tia vai mostrar nessa página aqui, esse daqui, que eles são na horizontal, que eles são deitados. Tá bom? Vamos lá. Na questão número 1, diz assim. Após alguns dias de passeio, as mulheres saíram para fazer compras. Dona Isabel e as meninas pesquisaram em três lojas os preços dos produtos que queriam. Vejam. Aí nós temos aí, o preço da fantasia e o preço da peruca. Na loja 1, na loja 2 e na loja 3. E nós temos os valores em cada uma delas. Analisando os dados apresentados no gráfico, responda. Letra A. Em qual loja a fantasia é mais barata? Em qual loja a peruca é mais barata? E letra C. Qual produto tem a maior diferença de preço entre as lojas? Qual é essa diferença? Lembrando que quando a gente vai calcular a diferença, a gente faz uma subtração. Na letra D. Se elas resolverem comprar os dois produtos em uma única loja, em qual delas é mais barato comprar? Questão 10. Após as compras, na saída da loja 1, as meninas encontraram um gráfico com o resultado de uma pesquisa de satisfação dos clientes. Veja, aí nós temos esse outro gráfico, que é o gráfico de barras, que é o da horizontal. Nós temos a quantidade de pessoas e o nível de satisfação, regular, bom e ótimo. Aí ela fala ao lado. Qual a maior frequência de votos aconteceu na opção ótimo? Observe o gráfico e responda. Os clientes estão satisfeitos com a loja? Quantos clientes participaram da pesquisa até agora? Letra C. Qual nível de satisfação teve a maior frequência de votos no gráfico? E qual teve a menor frequência de votos no gráfico? Os dados numéricos que representam em quantidades apresentados em um gráfico de colunas no eixo vertical e um gráfico de barras no eixo horizontal são chamados de frequência. Vamos verificar a sua compreensão. Em uma das lojas que as meninas estiveram, o gerente fez um gráfico para contabilizar a quantidade de peças de roupas vendidas nessa semana. Veja o gráfico que ele fez e responda as questões. Letra A. Aí nós temos o gráfico, né? E aí no gráfico tem as camisas, bermudas, calças, as blusas, que são as peças da roupa, e as quantidades de cada um. Qual peça de roupa teve a maior frequência de vendas nessa semana? Letra B. Qual peça de roupa teve a menor frequência de vendas nessa semana? Letra C. Qual é a diferença entre as peças de roupa que tiveram a maior e a menor frequência de vendas? Letra D. Qual é a diferença entre as quantidades de calças e bermudas vendidas? E letra E. Quantas peças de roupa foram vendidas ao todo nessa semana? Estamos encerrando por aqui, na página 25, e em seguida vocês terão aula de geografia. E aí? E aí?